Fala, torcedor Santista! Você tá no canal Mago Santos Fanático Clube! E é... Ricardo Goulart é regularizado na CBF e pode estrear contra o Corinthians! O registro do jogador apareceu na tarde dessa terça-feira no boletim formativo diário da CBF, o BID. Com isso, ele será inscrito no Campeonato Paulista. Goulart, inclusive, já foi inscrito no Paulistão e ocupa a 24ª vaga na lista. O Alvinegro tem um limite de 26 atletas. O clube ainda não definiu quem são os dois últimos jogadores que irão ocupar essa vaga. É provável que o meio atacante vista a camisa 10 já no Clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira. na Arena Neoquímica. As equipes se enfrentam às 21 e 35. Ricardo Oliveira vem trabalhando pelo elenco desde os últimos 13 de janeiro. E está em condições de jogo. Ele é visto como peça que está faltando no time para fazer a ligação no meio-campo ao ataque. E auxiliando nas armações de jogada. Contra a Entrevimeira e Botafogo, a equipe sofreu demais com poucas criatividades. O Santos realizou hoje, nesta terça-feira, às 15h30. O último treino e já segue à noite para São Paulo, onde se concentrará para o Clássico contra o Corinthians. E aí, torcedor? Vai ganhar no Corinthians? Ricardo Aguilar é uma esperança? Dá aquele like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajuda o canal que é de Santista. Mago Santos Fanático Clube. O seu canal, o meu canal, Torcedor Santista. Fique ligado que tem muita novidade ainda pela frente. E o Clássico também. Você vai ficar sabendo tudo e aonde acontece as coisas aqui do Santos. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho